Boa tarde! Espera vocês chegarem. Chogou ninguém, ainda não vou falar nada. Chogou alguém. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Cadê a Lucilene? Vou fazer o polvo Lucilene hoje. Lucilene, apresente-se. Diga oi. Gente, quem não tá sabendo do bafo aqui, sabe? É que eu fui assim, tipo, intimidada pela Lucilene pra fazer a live hoje. Entendeu? Olha lá, safada, só de olho. Comenta aí. Às vezes atrasa, tá, gente? Eu tô brincando aqui, mas às vezes vocês tão comentando e eu não tô vendo, tá? Às vezes não aparece pra mim os comentários. Mas, tudo bem. Vocês podem compartilhar. Pode me dar coraçãozinho. Vocês já sabem que eu gosto. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Enquanto vocês tão chegando, deixa eu só mexer aqui no negocinho. Tá diferente. Mas faz tanto tempo que eu não faço live que o negócio tá diferente aqui. Eu tô estranhando. Por isso que eu tô meio perdida aqui. Mas tudo bem. Gente, não vou demorar muito não, tá? A gente vai fazer o polvo da Lucilene. Quer dizer, o polvo Lucilene. Eu botei o nome dele de polvo Lucilene. Tá aparecendo um comentário de ninguém? Ninguém tá comentando ou é o que eu não tô vendo, gente? Comenta aí. Fala um oi pra mim. Por que que não quer aparecer? Vocês não são tão quietos assim? Tô estranhando. Compartilha aí, gente. Chama o polvo pra assistir. Live só eu falando. Não tem graça não. Vocês têm que falar também, ó. Isto aqui, alguém viu lá no cantinho da mesa e pediu pra eu fazer a live do polvo, tá? Que é desse tema fundo do Mar Baby. Gente, por que que vocês não tão comentando? Tô ficando estressada que vocês não tão falando nada. Vocês não são assim. Vocês não são quietos assim. Tem alguma coisa errada aqui. Por que que não quer aparecer? Eu não gosto de fazer live falando sozinha. Espera aí. É que... Faz um tempinho que eu não faço live, gente. O negócio é diferente. Agora eu tô vendo, ó. Tá vendo? Alguma coisa que eu tava fazendo aqui que não tava aparecendo. E agora tem um monte de comentário que eu não li. Vamos lá. Mas vamos que vamos, gente. Vamos fazer o polvo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Lucilene. Boa tarde, Andréia. Compartilha mesmo no grupo, dona Lucilene. Você está me devendo essa. Neiva. Oi, oi, oi. Deixa eu ver mais. Quem mais? Oi, Eliette. Boa tarde, Edna. Boa tarde. Vamos lá, gente. Agora que eu tô conseguindo ver vocês. Que eu não tava conseguindo. Os coraçõezinhos. Todo mundo já compartilhou. Já chamou o povo pra assistir. Agora sim, a gente vai fazer o polvo Lucilene. Então, voltando. Vamos começar a falar agora, é, seriamente. Porque agora eu tô lendo o que vocês estão escrevendo. É, o... Aqui é uma lembrancinha, né? Um tubete. Tem outros personagens. Depois, se vocês gostarem, a gente faz ao longo da semana ali os outros personagens. Hoje eu vou fazer o polvo, tá? Vou mostrar rapidinho, porque se eu puxar, o que que acontece? Eles tão secando em cima do EVA. Se eu der aquela puxadinha, que às vezes ele gruda um pouquinho no EVA, eu tô com medo de fazer uma catástrofe aqui. Puxar e cair tudo. Mas eu vou tentar puxar devagarzinho. Ai, ó. O golfinho. Deixa eu fazer o polvo, hein? O golfinho. O... Sirizinho. Só vou mostrar o Sirizinho. Depois eu mostro os outros, tá, gente? Porque se eu puxar aqui, vai ser uma tragédia. O Sirizinho. Todos nesse item. A Baby, porque ela tinha me pedido pra fazer Baby. Eu nem mostrei pra ela ainda, já tô mostrando pra vocês. É mole? Culpa da Lucilene. Vou falar esse nome umas 500 vezes durante a live. Ó. Foi todo modelado à mão. Não usei molde em nada, né? Como sempre. A gente faz lembrancinha modelando à mão. Mas assim, o tempo inteiro. Ai, que droga. Por que eu não tenho esse molde? Por que eu não tenho esse molde? Porque dá pro trabalhinho, né? Fica fazendo muito. Mas eu fiz porque eu não tinha o molde e eu tinha que fazer, né, gente? Então, deixa eu só virar minha câmera. Boa tarde, Vânia. Boa tarde. Deixa eu ver. Pulou ali quem foi. Ela é a Lucilene. Deixa eu virar aqui, ó. Minha massinha é em Kiway. Ó, gente. Tem umas coisas aqui que eu não me lembro exatamente como eu fiz. Por que? Eu fui pegando, assim, um pedaço de massa daqui, um pedaço de corante dali, até chegar nesses tons. Então, eu tô supondo algumas coisas. Outras, se eu não lembrar realmente o que eu fiz, as cores que eu misturei, eu vou falar, vou ser sincera com vocês, que eu não lembro. Mas eu acho, eu acho, eu acho que este polvinho aqui, eu fiz misturando a cor lilás da Inkway, a cor pronta, né? A massa pronta lilás. E eu coloquei um pouquinho da cor violeta também da Inkway, misturei pra dar um lilás um pouquinho mais forte, porque eu achei que o lilás puro tava muito fraquinho. Deixa eu virar mais assim, ó, pra dar isso, que assim fica melhor pra vocês verem. Então, vamos fazer o seguinte, todos os bichinhos, eu preparei o tubete da mesma forma. Eu gosto de botar sempre essa base aqui, porque o tubete, você sabe como é que é, né? Deu aquela esbarradinha na mesa, ele cai. Então, quando eu coloco a base aqui, ele fica um pouquinho mais firme, não cai tanto, né? Imagina numa mesa de festa de criança, criança correndo pra lá e pra cá, qualquer esbarrãozinho vai derrubar tudo. Então, eu gosto de botar a base no tubete. E aí, eu vou mostrar a basezinha rapidamente e depois a gente faz o polvinho, tá? Deixa eu pegar um tubete aqui embaixo. Vou fazer com tubete verde, porque o meu branco acabou. Polvo Lulu! Ó, pra essa base aqui, eu usei... Essa cor aqui da Inkway, cor pronta. Esse aqui é o azul bebê. Já tá aberta aqui minha embalagem. Eu tô com o celular no carregador. Se eu ficar botando muita mão aqui, com certeza, como sempre, eu vou derrubar o celular. Então, eu vou ficar meio de longe. Mas eu tô aqui falando, eu tô aqui, tá, gente? É que meu mão tá atrás da câmera. Eu usei... Então, esse tom aqui, que é o azul bebê da Inkway. Usei esse cortador aqui de babado. Ele... Esse daqui é daquele kit que tem quatro tamanhos, né? Do menor pro maior. Esse daqui é o segundo, tá? O menorzinho. Ele fica pequeno pra fazer a base do tubete, porque a massa dá aquela encolhidinha. E aí, ele passa a ser sem sentido nenhum, né? Porque ele tem que ficar um pouquinho maior do que a tampa, porque a ideia aqui é justamente dar equilíbrio pro tubete não cair. Se ele ficar do mesmo tamanho certinho da tampa, não faz muito sentido. Ele vai cair do mesmo jeito. Esse aqui tá molinho ainda, tá? Ó. A altura que eu fiz, eu tô sem a régua aqui. Minha super régua niveladora feita com palito de picolé, eu botei três palitos de picolé. Esse aqui eu vou fazer no olhômetro, mas eu fiz a altura de três palitos de picolé. Levantar aqui por causa do celular. Ó. Coloquei aqui, fazendo olhômetro, mas quem quiser usar a régua, pode usar. Ó, já tá vendo? Já tá caindo. Fica aí, fio. Deixa eu virar aqui, pra vocês verem melhor essa parte, depois eu desviro o celular. Não vai ficar perfeitinho não, porque eu tô sem a régua aqui, mas vamos que vamos. Dá aquela conferidinha, a massa tá firminha, então não tá ficando nem muita rebarba, mas dá aquela conferida, né, se não tem rebarba aqui. Limpa direitinho. É, eu gosto de usar cola lantejoula quando eu tô trabalhando com plástico, né, o acrílico ou plástico. Pode ser cola instantânea também, vai dar certo. Então, eu já coloco aqui. E já vou colocar o tubete aqui. Se você quiser já fazer essas bases e deixar pronta, né, deixar ela secar um pouquinho, né, isso daqui. Eu prefiro assim, ó, coloco o tubete aqui e deixa secar com o tubete, porque ela encaixa melhor. Mas aí, você pode preparar todas as bases e depois vem colocando os bichinhos. Quando ele estiver secando, toma cuidado, porque o tubete, à medida que a massa vai secando, ela pode dar aquela entortadinha. Então, de vez em quando você vai lá e olha se o tubete tá bonitinho, tá em pazinho, porque aqui o equilíbrio é muito importante. Se o tubete ficar torto, você colocar um bichinho em cima, esse tubete não fica em pé de jeito nenhum, mesmo com a base. Parei pra ler vocês. Gente, olha só, os comentários, agora eu tô conseguindo ver, mas eles não estão subindo, tá? Então, eu tô subindo eles com a mão, assim, de vez em quando eu vou dar uma paradinha pra falar com vocês. No final, se vocês tiverem feito alguma pergunta que eu não tenha visto, vocês repetem lá no final, tá bom? Aí, o seguinte, eu usei a mesma massa, esse mesmo tubom que eu tava usando, né, o azul bebê da Inkway, e eu tingi, eu usei, quer ver, esse daqui? Não, foi Tiffany, não, foi o verde folha. Peraí, o verde folha é aquele corante que o pozinho é laranja. Então, você tem que ler aqui na embalagem pra ver se... Peraí, eu esqueci de separar, ó. É o verde folha, esse daqui é da paleta criativa da Saramanil, da paleta de páscoa. Quem tiver a paleta vai ter o verde folha, quem não tiver a paleta, essa cor tem também a vulsa, né, naqueles potinhos tradicionais da Saramanil que vocês já conhecem. Tá vendo? O verde folha é assim, ó, ele é laranja, mas na hora que você tinge ele fica verde. Ah, sim, Priscila, quando coloca alguma coisa dentro do tubete, ele fica pesadinho. É a mesma coisa com o baleiro, né? O baleiro, se você não colocar nada dentro dele, ele não para na posição de jeito nenhum. Vou colocar um pouquinho só. Eu poderia estar usando massa natural aqui e tal, só que eu quis aproveitar a massa azul que eu já tinha, né? Então, eu vou colocar um pouquinho do verde. Ó, tiquinho de nada. Você vai ver que ele já vai ficar um verdinho. O pó é laranja, mas a massa depois fica verde, ó, já tá aparecido verde, ó. Eu fiz dois tons dessas algas. Vou mostrar aqui que isso aqui você tem que fazer antes e deixar secar. Uma eu fiz com o verde puro. E a outra eu coloquei um pouquinho de branco na massa pra ficar em dois tons diferentes. Ó, mas aqui já parece bem o verde. Deixa eu tampar meu potinho aqui antes que eu faça a arte aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou, se você tiver que fazer produção, né, como eu fiz ali, eu já fiz todos esses matinhos aqui, todas essas algas. Deixei secar pra depois ir montando os tubetes, tá? Não adianta você querer fazer tudo na mesma hora, porque com isso daqui molinho, ele não vai ficar firme, ele não vai ficar em pele, vai começar a desmoronar. Então, você vai pegar, vai abrir, pegar só um pedacinho, tá? Você pode fazer vários, né, já fazer grande, mas eu vou fazer só um pedacinho, até porque o espaço aqui não é muito grande. Ó, abre aqui. Não precisa ser aquele fininho, quase rasgando, mas abre fino pra ficar delicado. E eu vou cortar ou com o cortador de pizza, ou se você tiver aquele cortador de tiras de meio centímetro, você já corta todos ao mesmo tempo. Eu uso o cortador de tiras porque eu ganho tempo, só que o meu cortador de tiras não está aqui, olhando se não tá mesmo, e não tá mesmo. Então, eu tô cortando com o cortador de pizza. Mais ou menos aqui, ó, meio centímetro a tirinha. O comprimento pode variar, você pode fazer uma mais curta, uma mais longa. E aí, na hora de torcer isso daqui, eu vou torcer como se fosse uma espiral. Então, ó, eu faço assim, no olhômetro mesmo. Mas, se você tiver dificuldade de fazer assim no olhômetro, você pode pegar aqui, deixa eu levantar aqui pra enxergar melhor. Você pode pegar aqui alguma coisa redondinha, deixa eu ver aqui, ó, uma agulhinha mais fina. Passa um pouquinho de óleo aqui pra não grudar. Tô usando óleo corporal aqui. Bassei um pouquinho de óleo aqui pra não grudar. E aí, você, ó, enrola ela aqui, ó. Enrolou assim, você vem e tira. Que ela vai ficar nesse formatinho assim, meio espiral. Eu gosto de fazer na mão. Porque eu acho que eu ganho tempo, fica mais rápido. Então, eu fiz uma mais escura e a outra eu peguei a mesma massa, coloquei um tiquinho de branco. E aí, fiz um pouquinho mais clarinha pra ficar dois tons assim. E sempre variando os tamanhos, tá? Faz um grande, um pequeno. Que eu acho que fica mais, dá mais movimento, fica mais bonito. Aí, eu peguei... Cadê a minha massa? Um pouquinho da massa branca. E o pozinho, eu usei o laranja também, dessa mesma paleta. Ó. Esse aqui é o laranja. Paleta criativa da Saramanil. Essa massa branca é a massa pronta da Ink Whey. Já tingido de branco. Se você não tiver massa branca, você tinge primeiro ela de branco. Essa paleta da Saramanil tem um branco também. O branco clareador, que deixa a massa bem branquinha. Vou colocar um pouquinho do laranja. Não precisa colocar muito. Um pouquinho do laranja. Tudo no olhômetro que eu vou fazer. Não tem medida, não. Eu vou ver no tom. Nunca usei dosador pra atingir massa. Meu dosador é o olho mesmo. Eu vou colocando de pouquinho em pouquinho, até chegar nos tons que eu quero. Ó. Oi, Sueli. Boa tarde. Ó. Achei que ficou um pouquinho fraco. Posso colocar mais um pouquinho. Deixar um tom um pouquinho mais vivo. Peraí que eu já fiz merberdinha aqui. Peraí de pegar da mesa que caiu. Pronto. É querer olhar o celular. Querer fazer um negócio. Posso querer olhar. É lógico que eu ia esbarrar em alguma coisa e derrubar pozinho na mesa. Ó. Aí eu vou pegar no belisco. Tem medida certa aqui não, tá? Um belisquinho, ó. Tem menos de um grama aqui, tá, gente? É porque essas coisas muito miúdas é difícil até da gente ficar parando pra pesar. A gente perde muito tempo. Como não tem uma regra, pode ser o maior, o menor, eu vou pegando os belisquinhos de massa. E aí, ó. E aí, ó. Fiz aqui a bolinha. Vou fazer um rolinho. Deixo aqui um pouquinho mais largo em cima, um pouquinho mais estreito embaixo. Vou pegar a pontinha do pincel modelador, ó. E vou, ó. Dar um furinho aqui em cima. Vou fazer dois. Deixa eu fazer aqui na mão, que a mesa tá com óleo, tá escorregando muito. Oi, Marilena. Boa noite. E vou juntar dois assim, ó. Então, já tem aqui as duas algas. Esses dois negocinhos que eu não sei como é que chama. Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui, eu usei uma concha. Conchinha mesmo de praia, tá? Aqui a gente compra o pacotinho que vem com várias conchinhas assim. Se tiver um moldezinho de concha, alguma coisa assim que vocês queiram usar. Lógico que dá pra usar também. Vou usar um pedacinho da massa azul. Só pra eu servir de apoio. Vou pegar cola de tejouro aqui. Compartilha aí pra mim, gente. Chama o povo pra assistir. Vou colocar aqui, um pouquinho. Um pedacinho de massa. Uma bolinha, só pra servir de apoio. Tem muito aqui, vou botar menos. Colei bem aqui no tubete. Vou colocar um pouquinho mais de cola por cima. Coloca as algas. Mais um pouquinho de cola. Coloca essas coisinhas aqui que eu não sei o nome. E por cima, finalizo com a concha. A concha vai dar o acabamento aqui. Bota bastante cola aqui pra segurar a concha. Deixa eu escolher uma concha pequenininha aqui. Muitos coraçõezinhos subindo, assim que eu gosto. Pode apertar mesmo aqui, ó. Pra ela ficar bem encaixadinha. E aí, eu vou pegar agora pra finalizar um pedacinho da massa branca. Que tá aqui embaixo. Um pedacinho que eu vou usar ele. Ah, não. Esse é azul. Minha massinha branca da Ink Whey. Vou fazer três bolinhas. Também na base do belisco. Bem pequenininha. Essas coisas muito miúdas, que não precisa ter o tamanho certinho, vai fazendo no belisco. Não fica preocupada em medir tudo, não. Porque você perde muito tempo. Quem trabalha com lembrancinha, gente, tem que ter agilidade. Senão, você não ganha dinheiro. Você fica toda a vida fazendo e não ganha dinheiro. Ó, as três bolinhas. Vou juntar elas assim, ó. Já coloco aqui. E aí, afundo cada uma delas com a pontinha do pincel. E aí, vamos pra parte aqui de cima. Deixa eu levantar agora aqui um pouquinho a câmera. Porque antes de colocar o bichinho... Tá vendo? Eu coloquei como se fosse uma água aqui, né? Imitando o mar. Então, eu vou pegar. Fazer mais uma misturinha. Matilde do Chile! Saludos pro Chile! Você vê que eu fiz tudo com a mesma base, né? O azul, aquele azul clarinho. Muita gente pensa que massa não pode... Não pode tingir, né? Quando a massa já é colorida. E eu uso muito as massas coloridas pra tingir também. Às vezes, eu tenho um azul. Eu consigo transformar em outro tom de azul. Que é o que eu vou fazer agora. Tem um azul bem clarinho. Tem um azul um pouquinho mais escuro, ó. Um pouquinho, não. Um montão mais escuro. Só um pedacinho. Esse daqui é o azul... Acho que é azul cobalto. Da Inkway e esse daqui é o azul bebê. Ó. Coloquei aqui um pelisquinho de azul. E vou usar o azul escuro pra tingir o azul mais clarinho. Pra tornar ele um pouquinho mais escuro. Às vezes, eu tenho... Sei lá, tô com pouca massa branca. Ou com pouca massa natural. E eu tenho uma massa colorida que eu não vou usar. Mas ela dá... Tem um tom que dá pra tingir de outra cor. Então, eu aproveito aquela massa colorida. Pra tingir de outra cor. Pra não gastar a... A branca ou a natural que eu tenha em menor quantidade. Sussu! Você é por aí. Sussu é da galera da... Da família aqui, né? Galera do presencial. Ó. Não pode esquecer que a massa dá aquela escurecedinha. Então, não pode exagerar muito não, tá? Peguei um pedaço aqui. Vou pesar esse pedacinho só pra vocês terem noção. Mas não esquece. Tudo na base do belisco, tá? Ó. Três e meio. Três gramas e meio. Abrir assim, ó. Com a mão mesmo. Eu vou dando uns brisquinhos aqui, ó. Ela vai ficar como se fosse uma estrela. Ó. Vai puxando aqui, ó. Fiz mais cinco pontos assim. Aí, vou pegar aqui o tubete. Vou colocar um pouquinho de cola aqui em cima. Quem chegou agora, eu tô usando cola lantejoula, tá? A Lê! Vai ter sorteio hoje não, tá, Lê? Ó. A Lê, quando tem sorteio, ela não pode participar. Ela está proibida. Ela ganha tudo. Aí, ninguém ganha nada. Ó. Coloco aqui em cima. E aí, eu vou fazer com essa parte aqui da minha mão, ó. Fazer uma conchinha aqui com a mão. Então, vou assentando no tubete. Pego aqui. Já dou uma... Texturizada aqui no negócio. A escovinha já ajuda, inclusive, a assentar a massa ali no tubete. Se quiser dar um geriguidum ali, como eu dei no meu, Eu passei também dessa mesma palheta da Saramanil, a palheta criativa Páscoa. Eu usei esse aqui, ó. O branco perolado, ó. Vira ao contrário. Gigi, bota o nome. Branco perolado. Soltou sem o pincel aqui. Vou ter que passar com a mão. É bom passar com o pincel, aquele pincel de aplicar blush. Gente, fica bem legal. Vou passar aqui por cima pra dar um charminho. Ah, gente! Era pra estar tendo mega, né? A gente fica aqui se encontrando de longe. Na mega é tão mais legal. Sai do foco? Hoje eu não tava conseguindo dar o foco antes de começar. Até que eu lembrei que tinha que limpar a lente do celular, né? Que a gente fica passando esse negócio de álcool gel toda hora no celular. O celular tava todo embaçado. Vamos lá. Vamos fazer o polvo. O polvo Lulu. Cadê a minha massa? Repetindo. Para fazer o polvo, eu usei a cor lilás da Inkway. Porém, eu misturei um pouquinho de violeta também da Inkway pra deixar o lilás um pouquinho mais escuro. Apesar das oito... Oito... Como é que chama, gente, o pé do polvo? Pata? Perna? Sei lá. Como é que chama o pé do polvo? São oito. Eu vou fazer com cinco. Eu achei que oito ficou muito exagerado aqui por causa do tamanho, tá? Então, essas perninhas aqui que eu não sei como é que chama. Eu acho que eu tenho que estudar mais um pouquinho sobre o fundo do mar, né? Eu não sei o nome das coisas. Não sei o nome do... Não das perninhas do polvo. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Tentáculos. Tá vendo? Tem que pedir ajuda pros universitários. Ó, um e meio, mais ou menos. Um grama e meio. E aí, eu vou fazer como se fosse uma cenourinha, né? Assim, ó. Deixa eu tirar as coisas da frente aqui pra ter espaço. Então, vamos aos tentáculos. Apesar de serem oito, eu vou fazer só cinco. Meu polvo é polvo pernita. Ou tentaculeta. Ó, vou fazer como se fosse uma cenourinha com a ponta bem fininha, tá? Cenoura, pra quem não lembra, gente, é aquele negócio que é assim, ó, compridinho. Fica gordinha aqui em cima, fininha aqui embaixo. Faz com a ponta bem fininha. Você vai fazer... Eu fiz aqui cinco, tá? Vou pegando no bilisco mesmo, tá? Eu medi aqui mais ou menos um e meio pra vocês terem noção. Mas, vou fazer na base do bilisco. Pode fazer na mão, como eu fiz assim. Ou pode fazer aqui na mesa também, ó. Bota aqui, ó. Fazendo assim. Meu polvo, tentaculeta. Só vai ter cinco. É legal fazer bem fininho aqui na ponta. Já tem quanto? Em três, né? Faltam mais dois. Deixa eu fazer aqui fora da câmera, que é mais rápido, tá? Por causa da posição. Aí a gente ganha tempo. Já fiz aqueles ali pra vocês verem. Agora eu faço fora da câmera. Belezinha. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de cola aqui em cima. Cola lantejoula. Vou montar eles aqui, como se fosse uma estrelinha, ó. Subindo a câmera, jujú. Ó. Montei eles aqui em cima. Agora eu vou abaixar e vou ajeitando, ó. Vou dando uma torcidinha, ó. Na ponta, uma pra um lado, outra pro outro. Deixa um mais levantadinho, um menos levantado. Aí você escolhe qual o lado que tá mais bonito pra ser a frente. Deixa eu ver. Esse aqui... Não, esse aqui tá bonitinho. Aqui em cima, tô sem boleador aqui, vou fazer com o dedo 1 metro mesmo. Que tá cheio de cola aqui, vai sujar meu dedo, mas depois eu limpo. Eu dou uma apertadinha aqui pra poder encaixar depois a melhorar a cabeça. E aí eu vou pegar mais um pedacinho de massa. Bia já fez de três! Tá pior que eu então, hein, Bia? Vou medir aqui a massa e já falo pra vocês. Ó, oito gramas. Vou tirar aqui mais pra trás. Ó, vou fazer a bolinha. Bem redondinha. Coloco ela aqui na palma da minha mão. Ó, faz esse formato aqui de conchinha. Vem com alguma coisa redondinha aqui, vou usar o cabo do pincel. Bem no meio, ó. Vou fazendo assim, ó. Pra lá e pra cá, a bolinha vem junto. Marquei bem assim. Essa parte aqui de cima, ó, eu vou ajeitar. De baixo eu deixo. Lateralzinho aqui, ó. Dá uma afundadinha. Como ele é pequenininho, vou com o cabo do pincel. Dou aquela empurradinha aqui em cima, ó. Marcador de boca pequeno. Esse aqui é aquele kit que tem dois marcadores, né? Então, eu tô usando o menor deles, o lado menor. Porque ele é pequenininho, ó. Bem pertinho aqui dessa linha. Não bota a boca muito lá embaixo, não, ó. Ainda dou uma levantadinha, ó. Aí a boca fica assim, meio abertinha. Eu venho aqui, ó, e fecho. Porque a tendência é ela abrir mais depois que seca. Então, quando você fecha assim, depois que o bispo seca, a boca fica mais bonitinha. Não fica tão abertona. Vamos ver que o olhinho que eu usei, eu usei esse aqui. Que é o... Cadê o nome dele, gente? Ó. É o Mangá 2025, né? Da Daniela Gonçalves. Que, pra quem não sabe, Daniela Gonçalves é a Dani Decor. E eu usei esse modelo aqui. Tem vários modelos na mesma cartela. Coloca a mão mais no centro da imagem. Onde é o centro da imagem? Aqui. Acertei? Vai me lembrando aí, gente. Que às vezes eu não tô vendo o que eu tô fazendo. Cadê o bichinho? Os oi dele, ó. O olhinho pequeno é mais difícil de colocar, né? Aqui tá meio cheio. Não coloca lá na testa, tá, gente? Coloca aqui embaixo. Perto da boca. Cadê meu coraçãozinho? Ale, pra mim tá aparecendo. A imagem que eu tô vendo aqui, ó. Minha mão tá bem no centro da câmera. Será que tá assim pra todo mundo? Nem respiro agora pra não fazer o olho torto. E ainda ficou um pouquinho torto. Deixa eu ajeitar aqui. Silêncio absoluto agora, tá, gente? Porque agora eu não tô nem respirando. A posição aqui já não tá favorável. Ó, coloquei aqui, ó. Pra mim está normal, pra mim está normal. Vê aí, Alê, se não tem alguma coisa trocada nesse celular. Porque pra mim a imagem tá aparecendo bem certinho, ó. Aqui é um lado... Cadê? Cadê? Ó. Aqui é o cantinho da tela. Aqui é o outro cantinho da tela. E eu tô bem aqui no meio. E vou afundar, né? Esse olhinho. A massa dá aquela abraçadinha no olhinho. Ah, antes da boca eu tava fora. Então tá. Ela já tinha me dado a branca, já tinha corrigido. Antes da... Da... Da boca eu tava distraída. Ó. A gente fica assim, ó. Às vezes eu olho o que eu tô fazendo, não pela minha mão. Eu olho pela câmera. Mas quando eu paro pra olhar pela minha mão, aí eu esqueço de olhar pela câmera. Afundei aqui os olhinhos. Vamos já colocar ele lá? Escolhi o lado marbito, passei à frente. Esse tubete já tombou umas 500 vezes aqui enquanto eu tava fazendo, né? Então a base dele já tá toda torta, porque não tava seca. Tem que ajeitar. Ih, Carolina, esse negócio de pinça pra mim não presta, não. Sabe o que acontece? Ele fica grudado na pinça. Aí eu fico tentando tirar ele da pinça. Eu acabo estragando a cabecinha. Eu fico toda atrapalhada com a pinça. Ó. Vamos colocar ele aqui. E aí ele tem uns cabeletos aqui. Que é bem, 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 bem pequenininho. Deixa eu botar um pouquinho mais pra trás. Pra câmera dar foco. Vou passar um pouquinho de água na cabecinha dele. A massa tá molinha ainda. Eu molhei meu dedo aqui, ó. Vou esfregar um pouquinho assim com água. Só pra massa ficar um pouquinho mais grudentinha. E aí, ó. É um cisco, um cisco do cisco de massa. Quando você pensar que tem pouco, você diminui mais ainda. É um fiapinho. Ó. Bem pequenininho. Vou colocar ele aqui, ó. No topo da cabeça dele. Um. Sempre puxando pra cima. Pode até dar uma rasgadinha assim na massa. Que ele vai subir e ao mesmo tempo vai ficar fininho. E vou fazer outro. Duas vezes o cabelinho. Vou virar assim pra vocês verem como é que tá. Ó. Colocou aqui em cima. Arrepiadinho. Aí eu pego, pra ele poder grudar um pouquinho mais. Eu pego uma faquinha. Ó. E dou uma apertadinha. Como se fosse um cortezinho. Ajuda a apertar também. Aí aqui, eu ainda botei uma gravatinha. Vou fazer com esse verdinho aqui. Que já tava pronto aqui na minha mão. A gravatinha eu fiz com molde, tá? Usei esse moldezinho aqui lá da Tabata Alexandre. Tem três lacinhos. Eu usei o tamanho do meio. Ó. Às vezes, eu aproveito a própria cola que já tá ali na hora que eu coloquei a cabecinha. Peraí que esse aqui não ficou muito bom não. Agarrou no molde, passou um pouquinho de óleo. E acabou esticando. O lacinho tem que ficar bem pequeno. Ele fica maior que a cabeça do povo. Passei um pouquinho de óleo aqui no molde pra sair melhor. Você vê que eu não boto massa em excesso não, tá? Deixa até um pouquinho mais fundinho aqui pra não ficar um lacinho muito bruto. Agora sim. Saiu direitinho. Levanta de novo. Se tiver cola aqui, eu aproveito a cola que tá aqui. Como aqui não vazou muita cola, vou botar um pouquinho mais. Coloco aqui, dou uma empurradinha com a estequinha. Essa empurradinha ajuda a reforçar as marcações do molde e ao mesmo tempo ajuda a empurrar o lacinho lá pra dentro e ele ficar coladinho. Ele ainda vai dar aquela encolhidinha. E aí usando o boleador micro, pode ser a pontinha do palito também. Vou pegar tinta branca, aqui tô usando tinta PVA, poderia ser tinta acrílica também. Três bolinhas em cada tentáculo. Não bota na mesma posição não, tá? Bota um mais pra cima, um mais pra baixo, pra dar um movimento. Um. Cada vez que eu venho aqui fazer essa carimbada, eu vou lá molho na tinta. Uma vez eu molho, faço as três bolinhas. Depois eu vou lá, molho de novo e faço as três bolinhas. Ó. Deixa eu levantar ele aqui. E aqui está o nosso polvinho. Aí aqui eu pintei cílios, sobrancelho, eu usei um pincelzinho fino. Usando também a tinta, pode ser a tinta acrílica ou a tinta PVA. Passei um pouquinho de giz pastel, mas eu espero ele secar um pouquinho e passo o giz pastel com o dedo mesmo. Pode usar blush de maquiagem ou aqueles blush da Saramanil também ficam bem legais. Como é festa de menino, eu botei o giz pastel pra não ficar com muito brilho, né? Porque senão ia ficar com... Com... Como é que se diz? Com carinha de maquiagem de menina, né? É, a cabeça ali eu botei oito gramas. Pode ser de oito a dez, tá? Mais ou menos. A gente sabe que às vezes, dependendo da massa que vocês tenham aí, Às vezes, quando a massa tá mais durinha, mais molinha, dá uma diferençazinha de volume. Então, a gente fala, assim, oito gramas, mais ou menos, pra vocês terem ideia. E claro que a massa, ela dá uma encolhidinha, então vocês têm que prestar atenção nisso. Vocês têm que ter também um pouquinho do bom senso, né? Na hora de fazer as peças, de olhar, ver se tá do agrado de vocês. Às vezes, eu faço a medida que a pessoa vai fazer. Ah, mas eu queria que ficasse um pouquinho diferente. E a pessoa fica muito engessada, né? Muito lim... Deixa eu me virar aqui. A pessoa fica muito engessada, muito limitada, achando que não pode mudar. Porque se eu fiz com essa medida, você também tem que fazer. E não é assim, né? A gente tem que fazer... Pegar as ideias, mas fazer... Criar em cima, né? Fazer dentro do seu gosto. Fazer as adaptações. Às vezes, como eu falei, a massa dá uma diferença. 10 gramas de massa na minha mão não é igual 10 gramas de massa na sua. Porque cada pessoa tem a mão de um jeito. Isso aí, Carol! Vai fazer a festa da sereia. Esse tema... Esse... Esse tema ali eu fiz como sendo um fundo do mar, baby, né? Mas dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer tema Nemo também, né? Porque Nemo, de certa forma, é fundo do mar. Dá pra fazer de sereia, né? É um tema, assim, bem... Que dá pra aproveitar pra outras coisas também. Vocês gostaram, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma coisa que eu não tenha falado? Alguma pergunta que alguém tenha feito e que eu não tenha visto? Porque agora eu tô olhando. Magalena, boa noite para Portugal! Agora, gente, que eu terminei, a Lucilene vai ter obrigação de fazer o polvo e postar e me marcar pra eu ver se ela aprendeu direitinho, tá? Obrigada, Bia! Obrigada pela presença! Isso aí, Alê! Fazer experimentos! Fabi pergunta sobre massas que racham. São vários os fatores. Primeiro lugar. Vamos lá. Se a massa estiver muito ressecada, se você usou algum produto químico, teoricamente, para tentar amolecer essa massa. Às vezes a pessoa... Ah, pega creme de biscuit e taca creme pra massa ficar macia. Creme de biscuit não serve pra amolecer massa. Se você tem massa dura, o que você tem que colocar é água, tá? Qualquer produto químico que você adicione ali em excesso, a massa pode rachar depois que seca. E também a questão do encolhimento, né? Às vezes você vai colocando bolinha de isopor. Eu, quando comecei, eu acontecia muito isso comigo, né? Não tinha essa noção. Eu encapava... Vamos supor, eu vou fazer o corpinho de um bichinho. Eu fazia o corpinho dele de bolinha de isopor e na mesma hora já colocava os bracinhos e as pernas. O isopor que tá ali dentro, gente, ele não encolhe. Ele não... É, o isopor não encolhe. A massa encolhe. Se o que tá dentro não vai encolher, na hora que a massa encolhe, ela vai esticar. Se tem o bracinho, aqui é o corpinho, tem o bracinho colado aqui, nessa união entre o bracinho e o corpinho, a massa vai encolher pra um lado do corpinho, a massa do bracinho vai encolher pro outro e ali no meio vai abrir uma rachadura. Às vezes você tá fazendo um bolo fake, isso é super comum. A pessoa cobre o bolo todinho, bonitinho, lindo, maravilhoso, e começa a colar os apliques. Mas, chegando no dia seguinte, tá tudo rachado entre a massa, entre a massa do bolo e a dos apliques. Porque a massa do bolo encolheu pra um lado, a massa do aplique encolheu pro outro e ficou aquela rachadura no meio. Então, a gente só cola os apliques depois que o bolo já estiver seco. Espera aí dois, três dias antes de colar. E aí são vários fatores. Às vezes eu tô imaginando, assim, os mais comuns, né? Mas, sei lá, às vezes pode estar acontecendo alguma coisa diferente que eu não esteja sabendo, né? Mas, geralmente, é por isso que a massa racha. E outra coisa, gente, sovar, 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 tá? A massa tem que sovar muito. Tirou do pacote. Ó, aqui, essa daqui tava aqui em cima da mesa que eu tinha usado, né? Sobrou esse pedacinho. Se eu for usar de novo, eu já tinha sovado, mas eu tenho que sovar de novo. Ia sovar com força. Ó, força. Pra poder dar liga nessa massa. Ó, não é só pegar, assim, de qualquer jeito. Não, é força. Só pra fechar. Pra ela dar liga mesmo. Pra ela não ficar com nenhuma ranhura aparente. Se ela tiver uma pequena ranhura, porque ali não teve aquela união perfeita. E ali, quando a massa secar, ela vai encolher e pode abrir a rachadura. Mas, gente, olha, a gente vai aprendendo com os próprios erros. Vocês vão vendo, né? No início, tudo racha. Né? O aluno vai fazer... Tá começando, né? Então, faz tudo mais devagar. E a massa vai pegando o ventinho. Então, começa a dar aquelas micro rachaduras. A pessoa começa a fazer a boneca novinha. Quando termina, já tá uma vovó idosa, cheia de ruga. Mas isso é super normal. Isso faz parte do processo. Acontece com todo mundo. Até você pegar o jeitinho, pegar a agilidade. Daqui a pouco, você vai ver que... Parece que é um passe de mágica, né? A muita gente fica diferente. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Antes de eu partir? Depois vocês comentem lá, tá? Se vocês gostarem, outro dia... Não sei se amanhã... Porque acho que amanhã vai ser meio complicado. Mas no outro dia que der pra eu voltar, eu faço os outros personagens também. Tem ali a tartaruguinha. Tem o Siri. Tem uma estrelinha. Tem o golfinho. Aí vocês deixam lá comentários pra eu saber. Tá bom, gente? Muitos corações. Muitos compartilhamentos. Tira o print. Camila, as primeiras peças foram com meus vídeos. Muito obrigada. Lucilene, tô esperando sua foto, tá? Que você vai me mandar. Então é isso, gente. Tô indo. Tchau, 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 tchau. Beijo pra todo mundo. Se eu não dei beijo... Amo seu sotaque. Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.